Estamos vivendo aí uma política em um momento diferente, né? Que eu acho que, eu digo que o mundo tá doente, eu acho que a gente já tinha passado por isso tudo, né? A gente tem visto aí gays sendo espancados em São Paulo, humilhados, sabe? Tomando porrada, gay e travestis sendo espancados em festas, servindo de chacota. Isso vem da política do presidente da república? Você acha que ele é o principal incentivador de tudo isso que tá acontecendo? Me fala do Bolsonaro. Eu acho que, assim, o presidente, ele é um espelho pro Brasil, né? Pra os brasileiros. Então, assim, ele, o presidente sempre se mostrou contra essas agendas sociais de minorias, de grupos de LGBT, de mulheres, de negros, enfim, ele sempre se mostrou contrário a isso, né? Então, assim, como ele assumiu o cargo de presidente, muita gente acaba se espelhando. Assim como foi o discurso da arma. Lembra que todo mundo fez a arminha com a mão? Sim. Então, assim, muita gente... Pegou o filhinho, o menininho de 5 anos com a maninha, assim. É, então, assim, muita gente fez isso. Então, muitos homofóbicos, transfóbicos, bifóbicos, eles se sentiram fortalecidos, né? Então, é orgulhoso você, é orgulho você ser machista, é orgulho você ser escroto, bater em gay, bater em mulher. Eu pensei que já tinha superado isso. É. Voltou com tudo. Voltou, voltou porque... Você concorda? Voltou porque as pessoas começaram a ter orgulho de fazer isso e fazer porque tem uma representação. Um líder, queiro não, é um líder? É, tem um líder que apoia esse tipo de coisa, né? Mas a mentira tem perna curta. Qual o seu desejo para Bolsonaro? Um chá de cicuta. O que é chá de cicuta? Veneno. Cheguei errado. Tudo bem. Queira? Queira? Obrigado.